E aí pessoal, mais uma pescaria hoje domingão, os meninos lá do Lobato Tá lá o Alan, mostra pra quem você vê Alan Oxê Saiu um bruto já hein Mais um aí ó, nossa amiga Alan Aí Daniel, Daniel do Mirim Aí ó, os dois Daniel, esse aqui é Daniel também Não, isso aí pessoal, aproveitando No início desse vídeo, vai lá, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação Tudo isso aí vai contribuir bastante pro crescimento do canal, beleza? Deixa a mané, manda mais aí Mas o homem demorou, só pegou a hora que ele abriu uma Como que é o nome da CV? Heineken Aí ó, não queria pegar um aí Vamos atingir a meta do almoço hein Ó, vai Eita, foi na corda Força pelo... Ó, né Não é a fio aqui não hein E aí garoto Pega que esse é seu E minha boia já sumiu também Toma Um, perdi Daqui, dedo Vai soltar do olho Não Aí ó Daniel, mais um aí Ou mais um não, primeiro Vamos falar a verdade, não vamos mentir Aí tá bom Aí o bicho Aqui é assim ó Um aí comendo e o outro pegando E não é moleza não Minha boia afundou também Ah não Não afundou não Mais um lá É aqui ó Comendo Os caras não deixam nem a gente comer Essa é a melhor linha Garoto Aqui não afim, aqui não dá moleza não O negócio era fome Almoçou Agora nós veio pra um cantinho mais de boa Acabei de dar uma jogada aqui Já veio Não vou falar que veio de dois não Ah, veio de dois o meu Mais um aí ó Negócio era fome nenê Ah, rapaz Quase que eu filmo ao vivo, hein Tava Desliguei a câmera e o outro fisgou Ih, garoto Não dá moleza não Não dá moleza não, Alan Hoje Lobato sendo representado Pelos dois meninos aqui Tão bagaçando, hein Escapou? Não dá moleza Tá aqui o bicho Ah, vai Aí ó Mais um aí ó Olha aí mesmo Não deixou nem desligar a câmera Você tá doido Vai mais um aí ó Rapaz Hoje tá um dia domingão Chicota tá estalando Correndo um pouco do vento Lugar que eu gosto de pescar Tá muito Mas aqui tá saindo uns também Vem garoto Vem garoto Vem garoto Minha boia afundou A sua afundou também Hoje foi só a minha Vai lá Já foi agora Olha lá E mostra aí pro pessoal Aí Rapaz Se não Ó Tomando linha Minha catada Que ele deu pessoal Faz tempo Que eu não vi uma catada Na boia Desse jeito Vem Esse é o famoso Peixe vegano Isso aí Olha lá Fica filmando aí Fica filmando aí Vai bebê Aqui é um Um na É um na aguia Outro Olha lá O pior foi embora Agora de raiva Tem que pegar outra Enroscou bem aqui A unha cortada Opa O homem descontou Mais um aí É só peixe que voa É rapaz Aqui é cada parada Não erra não Tá bem que os companheiros Tá ajudando A minha afundou Deixa lá Vou fisgar também Toda hora Afunda Na hora que eu tô filmando Meninão Branquelão Pode forçar Pode forçar Por isso que ó Entendeu o motivo Da linha mais grossa Você põe uma linha 0,30 E 0,35 Aquele soca na alga Se você forçar Ele quebra 0,50 não Oxê Tá camuflando ele Toda hora Mais um aí ó Vai dar fritura ou não? Tchau Obrigado